Boa tarde galera, então eu estou aqui em Porto Iguaçu, na Argentina, e esse é mais um Profissão Cientista. Bom, eu queria ter gravado lá nas cataratas, mas tem gente demais, barulho demais, não dá. Aqui na Argentina está tendo um congresso de bioquímica de lipídios, bioquímica, biologia de lipídios de modo geral, e eu estou aqui para mostrar para vocês como é que vai ser. Esse congresso na Argentina é bem diferente do congresso que eu mostrei antes para vocês, a SBBQ, e não é porque os coatis atacam a mesa das pessoas, não. O que acontece é o seguinte, esse congresso que eu vi na Argentina, o ICBL, que vem de Conferência Internacional em Biologia de Lipídios, é um congresso muito mais específico de uma área. Então tem poucos participantes que trabalham com a mesma coisa, biologia de lipídios, bem diferente do congresso que eu mostrei antes para vocês que era de bioquímica geral, então é um congresso muito maior. Como é um congresso muito menor, tem menos participantes, menos trabalhos sendo apresentados e menos coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você tem uma única sala onde todas as pessoas ficam juntos. Então é um congresso um pouco mais informal e com uma chance maior de contato entre as pessoas. Então, uma vez mais uma vez, eu gostaria de começar a falar com Susana Takoski para a apresentação do congresso. A apresentação do congresso, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. It is indeed an honor and a privilege to introduce Professor Robin Irvine, a Fellow of the Royal Society. He's a luminary in the field of phospho-inositol metabolism. Professor Irvine comes to this international conference from the United Kingdom, where he's led us into the world of inositol phosphates, their mechanism of formation and metabolism. So on behalf of the molecular and cell biology of lipids section of BBA, it is my honor to invite Dr. Irvine, Professor Irvine, up to the podium here and accept an award in recognition of his contributions to the field of lipid biology. Please. . 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 S. . . . . . . O foco das minhas regras hoje é uma doença que muito da nossa comunidade não tem que se derrubar. A doença com a qual há não propriedade de diagnóstico, não preventiva de tratamento, e não cura. A doença contra os seres humanos de todo o mundo. A doença contra os seres humanos, e, como alguns de vocês, eu experimentei a primeira vez, o meu irmão. Foi em 1901 que Almeida Alzheimer observou a morte de Deter, a Frankfurt designer, em Alemanha. Ela era 31 anos e, entre outras coisas, a perda de short-term memória. Cara, esse é um congresso tão pequeno, tão informal, que coube todo mundo dentro de uma sala pequena de cinema, onde foi exibido um filme chamado Una Vida, A Favourite of Music and Mind. O filme foi escrito por um pesquisador que trabalha hoje em Nova Orleans, Nicolás Bazin, que trabalha com a relação entre lipídios e cérebro. Então, é um filme que conta a história de um médico que tanto estuda quanto cuida de pessoas com Alzheimer. Ele tem uma mãe que tem Alzheimer, e, durante a história, ele encontra com uma senhora que canta jazz lá em Nova Orleans e sofre de Alzheimer também. Então, conta a história da relação entre ele, a mãe, e essa senhora com Alzheimer. O filme é muito interessante, tem uma pegada científica muito interessante, é que foi escrita por um cientista que trabalha com Alzheimer. Então, eu vou chegar a escrever no blog em algum momento sobre esse filme. O filme é bem interessante. A gente assistiu no ano passado, lá no congresso, mas eu acho que ele saiu em cartaz, fora, obviamente, não é um blockbuster, então, não tem um passe em grandes cinemas, mas eu acho que ele estrou nos Estados Unidos esse ano. E aí, você está indo para o qual é o melhor. E aí, você está indo para o qual é o melhor. Eu tive a sorte de fazer o melhor, porque todos os postos foram muito bom. Então, eu quero agradecer os estudos que estão aqui e o trabalho que eles fizeram. E o postos que eles fizeram, ele fez o apresento com os postos. Eu quero dizer, é realmente legal. Então, um pouco de aplausos. Ok, então, eu vou deixar isso mais curto, porque eu sei que você tem um bom projeto de vergonha. Eu não. Então, eu estou com isso. Então, isso é sem qualquer ordem, ok? Então, nós temos dois, e isso é um ano de inscrição . Então, eu acho que não é isso, ela será. Então, o primeiro é o Cesar. . . Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, o próximo é o Bruno Sota Cruz. Obrigado. Obrigado. Fantástico. Vê tantos de vocês aqui ainda. É incrível. Eu estava conversando com o Filipe Escoli. Ele disse que ele também foi o último ano passado. Ele foi em Escoli. E na sala foram quatro pessoas. Ele foi lá. O presidente. O presidente. E sua filha, Elisio. Obrigado a todos por estar aqui. Esta reunião foi organizada. Tudo está funcionando. Temos muito bom científicos. Tecnológico serviço foi fantástico. Eu acho que todos estamos muito apreciando esta reunião. E agora. Só quero dizer. Obrigado. a todos. Aplausos. Acho que vocês vão gostar. Vai ser interessante. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Clica no joinha aqui embaixo. nos comentários. Para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal. Para receber as atualizações por e-mail. E compartilhe nas redes sociais. Para os amigos poderem ver. A gente atingir mais pessoas. Beleza? Daqui a pouco eu volto com outro vídeo para vocês. Um abraço. Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu achar aqui.